P.S. Produções 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 Vai lá longe, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Se eu ver, hoje eu só deixo a visão Se eu ver, se eu te olhar nesse aqui carro, é o chão Revalo os seus filhos, te olhando com o pé de jeito Você começa a me atingir com o chico, é taca, taca, taca Revalo os seus filhos, te olhando com o pé de jeito Você começa a me atingir com o chico, é taca, taca Vai lá longe, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vem lá longe, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vem lá longe, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vem lá longe, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Se me apara, vou dançar, não te avisou Você me apara, tô brincando com o bumbum Se eu te olhar, deixa eu te molhar nesse aqui carro, é o chão Muito bom용 E deixa o revalo dos seus filhos, te olhando de pé do cheio Sem começar a me atingir com o chico, é taca, taca, taca Deixa o revalo dos seus filhos, te olhando de pé do jeito Vem lá longe, eu tô brincando com o chico, é taca, 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 taca Santos ar,ся vuontem com o chico, é taca, 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 taca E vai pra lá, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vem pra lá, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vem pra lá Salve da maldade 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 E ela é preparada, toda atrevida Estreve seu pai, minha balança em mim Mas eu sou preparada, sou atrevida Eu estremeço o pai, minha balança em mim Mas olha, tremeu, tremeu quando ela apareceu Tremeu, tremeu quando seu bumbum mexeu Tremeu, tremeu quando ela apareceu Tremeu, tremeu quando seu bumbum mexeu E bate com o bumbum, vai, vai O bumbum do céu novinha tá causando trem Mota o bumbum do solo e bate com o bumbum do solo O bumbum do céu novinha tá causando trem Mota o bumbum do solo, vai, vai O bumbum do céu novinha tá causando trem Terremoto vai, como o mundo só não vai O vovô nasceu novinha, tá causando um terremoto Terremoto vai, como o mundo só não vai Você prepara, mas não dispara Você me engara, mas não dispara Se achugara, mas não me engara Tá cheio de maldade, mas não me engara Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de histórias e porém Virou covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vir, eu vou botar pressão Não vou te encontrar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Você me engara, se prepara Que eu cheguei na sua cara Que eu vou rebolar bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua Cheguei Tô preparada pra tocar E quando o grave bater eu vou ficar Na sua cara eu vou jogar E eu vou lá E eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Vai dar indo aqui Contratando o Bocacai com bom dia, né? De vantagem Cheguei Tô preparada pra tocar E quando o grave bater eu vou ficar Na sua cara eu vou jogar Ah, 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 e eu vou lá Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar Linda, livre e leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Que eu vou rebolar bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua cara O homem não previso de figula Que eu vou jogar bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua cara Alô, baré! Alô, baré! Olha aqui, eu vou ser uma banda pela na corde Eu não tenho certeza que recebola, sorriso e desfome Tem que ter swing, tem que ter forroso e dançar Tem que ter balanço pra você copiar Eu vou ser uma banda pra eu acabar com a corde Eu não tenho certeza que recebola, sorriso e desfome Tem que ter swing, tem que ter forroso e dançar Tem que ter balanço pra você copiar Eu tô com forró do jeito que o Luiz deixou o forro Eu tô com forró do jeito que o Luiz deixou o forro Eu tô com forró do jeito que o Luiz deixou o forro Tem que ter pé duro e o povo não se torna Caixa da cara dele Eu tô com forró do jeito que o Luiz deixou o forro E hoje é sexta-feira eu vou pegar meu paredão Vou te levando alguém a procurar meu batidão E eu me amarro no seu jeito, tudo é cena até o chão O que não tá querido, eu quero sentir meu pão casão E todo final de semana eu me conto com a coisada Escutando o cartão Tchujuca vem fazer amor E é daqui no meu cartão Agora faz um jimidão Escutando o meu batidão Tchujuca vem fazer amor E é daqui no meu cartão Agora faz um jimidão 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 E o que não tá querido, eu vou pegar meu paredão Vou te levar alguém a procurar meu batidão E eu me amarro no seu jeito, tudo é cena até o chão O que não tá querido, eu quero sentir meu pão casão E todo final de semana eu me conto com a coisada Eu vou te levar alguém a procurar meu jimidão Tem que respeitar a toncada Gatinha vem fazer amor E é daqui no meu cartão 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 Escutando o meu batidão E é daqui no meu cartão Tchujuca vem fazer amor E é daqui no meu cartão Agora faz um jimidão E é daqui no meu cartão Tchujuca vem fazer amor E é daqui no meu cartão 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 TES Produções Gravando tudo com qualidade pra você Samba, na cara da animiga vai samba Desfila a casalinha vai samba Desfila a casalinha que a casagem causa Quem sabe a gente pisa, quem sabe a gente causa Quem ode o nosso pôr de pê com a mesma causa Quem sabe a gente pisa, quem sabe a gente causa Quem ode o nosso pôr de pê com a mesma causa Samba, na cara da inimiga vai samba Desfila a casalinha vai samba Desfila a casalinha vai samba Desfila a casalinha vai samba Na cara da inimiga vai samba Desfila a casalinha vai samba Desfila a casalinha vai samba Quem sabe a gente pisa, quem sabe a gente causa Quem ode o nosso pôr de pê com a mesma causa Quem sabe a gente pisa, quem sabe a gente causa Quem olha o nosso voz e filha então samba Na cara da inimiga vai samba Se filha com as amigas vai samba Na cara da inimiga vai samba Se filha com as amigas Minha escola é uma que me vai se casar Minha caneta é de caneta na mão Minha caneta é de caneta na mão Minha vitória tá cheia Minha rapariga viveira Rapariga não deixou do meu cozinhão Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Rebeia rapariga Minha escola é uma que me vai se casar Minha caneta é de caneta na mão Eu sou criando Eu sou criando Minha companheira Viver derrubando gado Eu sou do meu cozinhão Minha escola é paquina e caneta na mão Minha caneta é de caneta na mão Minha escritório tá cheia de rapariga Viver derrubando gado Eu sou do meu cozinhão Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga E minha galera que eu cura abraço Continua Meu bonequinho Alô baía Minha escola é uma que me vai se casar Minha caneta é de caneta na mão Meu escritório tá cheia de rapariga Viver derrubando Dentro do meu cozinhão Minha escola é paquina e caneta Minha caneta é de caneta na mão Meu escritório tá cheia de rapariga Viver derrubando Dentro do meu cozinhão Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga Ei papai mas eu não quero faculdade Ei papai eu não nasci pra estudar Eu sou formato em cima do cavalo Viver derrubando gado Beberia rapariga Senta em cima do poque, a mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e guicando Sarrando, sarrando, sarrando e guicando Falou que ela é forte, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Será que pode ouvir? Já fiz banco de motel, sentado em cima do poque, a mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz banco de motel, sentado em cima do poque, a mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e guicando Sarrando, sarrando, sarrando e guicando E ela falou que ela é forte, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Hoje eu sou feira rotineira Eu e meu parceado, zap zap, tocou uma proposta infusável Um whisky com uma boxe e um sexo volado Tirou piroca de base, eu se metodava, sentado em cima da vontade Senta a porra, vai Senta a porra, vai caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai caralho Hoje eu sou feira rotineira Eu e meu parceado, zap zap, tocou uma proposta infusável Um whisky com uma boxe e um sexo volado Tirou piroca de base, eu se metodava, sentado em cima da vontade Senta a porra, vai Você tá boa, vai caralho E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Pra escutar meu batidão E eu me lavo no teu jeito, tu descendo até o chão E tu tá querendo que eu senti meu bocadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Fiz quando eu sou da coisa Mas quem quer fazer amor? E até que no meu carro Agora faz um gemidão Escutando meu paredão E eu te acabei fazer amor E até que no meu carro Agora faz um gemidão Escutando meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Você levando alguém pra escutar meu batidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Ouvindo tá querendo que eu senti meu bocadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Escutando meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Segura Segura E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Que cidade é sexta-feira, vou levar meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão E hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Por você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tendo me desbezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu vencer E nessas horas Eu nem ligo pra gente Pra eu me sentir Eu só preciso de você De você Eu não sei 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 Eu não sei